é grande eu falei para você olha o tamanho lá Tioco joga que tem outro joga que tem outro Tioco o bonitão falei o umo trico o moleque fala galera olha aí a gente tá de novo ó ó a tropa você estava com saudade do Tioquinha apareceu apareceu e galerinha voltei agora ativa tava preso a galerinha o juiz me soltou eu me extraio aqui de pescaria só a linha um anzol e um cacho de banana ó mas ó o tantão do lambarito vai pegar os tucunaré hoje hoje não vai chegar aqui hoje naquele jeito vai pegar outro tucunaré hoje aí não é não Tioquão galera ó falar um negócio que vocês quiserem aqui semana passada não teve vídeo porque eu me sensibilizei muito com a questão do da região do sul né eu tenho muito muita galera assim que é fã nossa que é lá do sul então seria muito falta de respeito sabe pescar tava ficar feliz com enquanto os cara tá lá sofrendo né eu sei que a situação ainda não passou mas as águas já tá baixando todo mundo já tá começando a dar aquele gás de novo muita gente falou que ia desistir que ia sair dali que nasceu que se criou ali criou família ali mas a situação é essa né a situação que vocês vivem aí é essa e são estão sempre preparados para a situação que acontece aí mas dessa vez né ultrapassou o limite as águas então atingiu muita gente acompanhei muita coisa aqui pela internet pela televisão é muita coisa verdade muita coisa mentira mas vocês sabem a gente tá aqui sempre com vocês aqui tá aquele carinho especial aí com vocês aí não vou fazer nenhuma vaquinha aqui de arrecadação nem nada porque sou muito pequenininho né na internet aí então quem de vocês aí quiser do alguma coisa vocês do aí para essas vaquinhas aí do pessoal que tá aí na internet do winders né do davi esse pessoal aí tá bom bora vai bora começar a pescar então tá com saudade de pescar um tucunarézinho tinha dias eu tava doidinho para pegar um doido rapaz hoje eu vou fazer uma força para vocês pegarem eu trouxe lambarii eu tô mais de certo vindo na hora certa nunca comi um tucunaré minha vida mas mais tarde a gente vai tentar umas traíra também hoje pega o peixe hoje pega mesmo hoje a lua tá boa então bora né doido para comer um tucunaré tucunaré nunca comi um tucunarézinho não é nunca nunca comi um tucunaré vai comer hoje então vou pegar um social para você eu te ouço eu vou te dar um aqui ó aí ó esse aí é o tucunaré mini esse aqui é o tucunaré mini quase fugiu esse aí você comer ele já pode nadar já posso nadar já né não eu vou fazer o frito agora agora bora galera então e bora começar por aqui né galera o lugarzinho aqui ó e é bem suado e ó vamos chegar devagarzinho aqui é que tem peixe na berada já e joga aí eu peguei assim ó o último grande é grande eu falei para você ó é o tamanho lá joga que tem outro joga joga que tem outro joga joga que tem outra o bonitão falei para você ó eu e azulzão tem que joga aí mais o tamanho do lepa rapaz eu falei para você joga tem que joga e puxando aí galera o tamanhozão desce o peru joga que eu puxa tem que vir puxando ele vou guardar esse que não é pegar outra e aí eu não já foi galera não já consegui pegar já a parada com a isso que eu parava não tava dando certo não agora joguei vem puxando o bichão vem atrás aí pega 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 jogam pega jogam quase que o bichão vai embora em dela para dentro da mochila e põe dentro da mochila aí e 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 aí é o treco é o moleque o lepa o tamanho galera 20 20 tem outro aqui o lepa menino o que lepa que eu peguei galera olha aí galera o tamanho desse a monstro já já eu mostro tudo que tem outra eu vou tentar pegar ele também Nossa senhora o moleque esse aqui é maior que o outro galera a nossa senhora lá para você ver o briga caramba nossa que briga galera nossa senhora esse maior um meu deus do seu fim e meu deus vim falei para vocês aí ó eles aproveita aproveita que tá aí que lepa velho que eu peguei tirar o anzal o dedo aqui, põe piaba, porra olha aí, tamanho da lepa, pirou né Diogo, ei galera, peguei três, três, os meninos só estão na saudade falei pra vocês, você tem que ficar rogando a reversão, Diogo, tamanho da lepa, batizada a varinha tá aí moço, eu tô falando isso aí que tá aí os peixes, rapaz, vai fugir, vai mesmo, vai mesmo minha capanguinha já não tá cabendo mais não, vai cair de boca nesses, é tava saindo de novo, bota eles mais pra cima aí peguei tio, o lepa, e é grande igual o outro, vem pra cá tio, corre, eita moleque, outro moleque galera, outro moleque daquele modelo, eita moleque ó, eita, minha nossa senhora galera, esse é um pouco menor mas, tá aqui o peixe, ó, olha o tamanho da lepa desse se tiver um pouco leve, mas eu não tô jogando muito longe não, o negócio é jogar, sair jogando assim, onde nós não jogamos ainda, jogar onde nós não jogamos, entendeu Garantiu do Diogo, ó Ô, aí sim Fala que eu precisei, também 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 Fala que eu precisei, hein Entendeu? Mas tá não, namorinho, você tá pegando Deve ser ele, viu tio? Você deixa afundar um pouquinho A carinha parar de afundar, você puxa Olha aí galera, olha Olha o tamanho desse tucunaré Mais de, quase dois palmos Na verdade, dois palmos desse tucunaré aqui Agora a noite ainda a gente pegou uma traídinha Estou até vivo ainda, se colocar o dedinho na boquinha dela Que a bicha morre ainda Ainda tem uma outra lepa aqui galera Olha o tamanho dessa monstra que eu peguei Eu falo que aqui pega muita traíra Olha o tamanho dessa lepa Hã Tioquim? Essa aqui vai dar um fritão Rapaz Uma lepa de traíra que eu peguei aqui agora Outro tucunaré que eu peguei também gigante Guardei ele aqui Dois tucunaré né, cadê? Tem mais, gente aí? Tem O Dioquim escondeu na mochila dele O Dioquim guardou Peguei uma pequena aqui Tem mais galera Aqui ó Olha o outro lepa Uh rapaz, acabei de pegar um tucunaré aqui ó Ah, mentira O outro foi aqui nenhum Tucunaré rapaz, ó De noite? De noite De noite pegou meu filho, não pega nada não Olha o outro lepa Ainda tem mais um aqui ainda galera Aqui ele aqui Sentiu o espinho dele aqui agora Olha o outro aí Ó Lepa Maiorzão Acho que esse aqui né Tio? É Ó Dois palmos também Dois palmos Olha aí Eita moleque Hoje eu arrachei a bucha Galera E eu peguei esse tanto de peixe aqui sozinho Você viu isso? Só eu que peguei Só umas traíra que eu não mostrei pra vocês Mas ó Ó a lepa dos tucunaré Top hein Top rapaz Aqui pesca rapaz Diogão ó Eu vou ficar com a traíra e as tucunarezão aqui ó O resto vocês vão ficar com um desque grande, desque grande e uma traíra e dois tucunarezinhas ainda Vou levar esses dois pra mim Fechou Aí você Leva esse aqui pra você ó Já é bitela ó Pode ser Já bota no seu bichinho Você quer uma traíra ou dois tucunarezinhos? Hum? Você quer uma traíra ou dois tucunarezinhos? Dois tucunarezinhos Dois tucunarezinhos assim? Assim? E esse aqui? É Que a traiguinha vai pra ele Eita me dá uma azul aí Vou fazer assim ó Que é pra diminuir Hã? Dá um tucunarezinho pequeno desse aí pra ele Esse aqui Dois tucunarezinhos pequenos Tinha que pra ficar com o resto Aí ó Encontra Esses dois aí Fechou Aí ó Acabou Moleque ó Ficou feliz Ficou feliz agora? Agora eu vou comer o tucunaré galera Ó Nunca comeu mas vai comer aqui É assim galera Vem pescar Um só pegou Mas aí divide os peixes Entendeu? Igual Normal assim Pra todo mundo comer de boa na casa dele Nós não vamos fritar aqui Porque aqui Não dá pra acender fogo Mas Tchouquinho vai levar dois tucunareos Uma traíra e eu vou levar um tucunaré E uma traírona Olha o tamanho dessa lepa Que eu vou fritar Olha aí Ó Ah moleque Tentei pegar mais ali Mas Não gravou aí Mas já era Olha o tamanho da lepa De noite né O de noite me pegou Vou guardar o meu aqui Vocês guardam o de vocês Beleza Aí galera Segue nós aí ó Dá o like no vídeo Se gostou da aventura de hoje Qual o nome do canal mesmo? Rapaz É Marquinhos pegador Marquinhos pescador Segue lá galera Dá um follow lá E até mais Aí ó Pescador É? Não é não Eles eram de dois Achei que eram os guardas Mas não é não Vambora Vambora Valeu do Tchoco aqui ó Ô Marquinhos Valeu Obrigadão pelo E o seu você põe aqui de noite ó Afunda Não vai caber não Vai caber mesmo Vai não Calma Vai de canela Pronto O dos seis tá guardado Cadê o meu sacolo Bora Erra pra tudo na tua bolsa Na minha bolsa Vambora De noite Chega nois A sucuri hein Vambora galera Que agora é Chegar em casa agora Tá tarde Valeu demais Até a próxima aí Valeu demais Bom